Para vai aquele desafio lascando, só tem dois DVDs aí em bolada, beleza? Para aí, moleque. Vamos, segura que em seguida vai entrar diferente, beleza? O desafio lascando agora vai ser no de hoje esse rede, boa? É assim, ó. Eu vou viajar por aí de mundo afora, mas não sei qual é a hora que eu volto pra meu lugar. Eu vou viajar por aí de mundo afora, eu não sei qual é a hora que eu volto pra meu lugar. Eu vou viajar. Comigo não tem demora, a galera colaborou, e se prepare cantador que agora eu vou te lascar. Seu cara cantador e você não lasca ninguém, lascado você já vem da Paraíba pra cá. Eu já cantei em Belém e aquele nunca se atrapalha, ele nasceu pra levar a gaia, foi o maligno de lá. Primeiro analisar e vamos cantar a cultura e toda a literatura pra galera escutar. Pode bater na leitura e essa aqui é mais gentil, até o cabelo caiu de tanta mulher beijar. Ele vem pra pular, o amigo já tá gravando, e aqui nós vamos cantando a cultura pra pular. Eu sei que ele tá filmando e olha aí o moreninho, olha o irmão de Robinho, ficou do lado de lá. Eu sei nada com o Robinho, com o Robinho joga a bola, que ele ali vai pra escola pra uma maconha roubar. Você é o queira agora, deixa o cara para o lado, alagoando o viado, bota de repente pra cá. Você não é preparado, pode cantar com o moqueira, que eu vou na tua traseira, futucando devagar. Você só canta, é besteira, se prepare, pode vir, que eu sou o caba ruim, quando eu começo a cantar. Você não tem um patinho, você é o desgraçado, canta aí o seu treinado, que eu tô no teu cacanha. Você só presta pra dar recado, a mulher solteira, fazer bagunça na feira, perder a samba, apanhar. Eu vi esse alagoando, viado num bar, e a cara cachessa só. Um cachorro cotó, baixando a miséria pouca, mexendo na tua boca, e lascando teu fiofó. Você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá, vou lascar em mim. Você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá. Esse cara namorou na cidade de Saqueiro, com a filha do mandioqueiro, que era a filha do doutor. Mas de mim você não dá. Você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá. Você me chama de corno, mas corno eu não sou. Vou lascar. Corno é o teu pai, e o teu avô. Eu podia ser um pobre, ser um carro safado, se eu tivesse casado com a puta que tu casou. E você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá. Você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá. Esse fresco no sertão, na beirada de uma linha, pegou uma jumentinha e apiou com o cinturão. É mentira. Começou a passar a mão, que nem tava alisando alguém. Ele dizia, meu bem, eu não vou te deixar mais. E o Jack vem por trás e apunhou ele também. E você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá. Mas de mim você não dá. Você não bate com o andeiro, você não é cantador, você não é rimador, você pra mim é fuleiro. Vai te lascar. Você é o maconheiro e agora eu vou lhe pegar. Se tu me abusar, eu pego o viado no mato, faço você lavar prato, parir, dar de uma barra. E você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá. Você esquece que dá em mim. Mas de mim você não dá. Você diz que quer cantar quinto, mas você não canta nada. Você só tem presepada, alaca ou vou no débito. Eu hoje quebro o teu dinheiro e vou voltar pra te lascar. Vinha de lá pra cá e pode vinha como queira. Que eu vou na tua traseira catucando devagar. Mas de mim você não dá. Mas de mim você não dá. Eu tô parada em mim. Precisa nascer três vezes. Apenas pra ir, três vezes, lá em gole latim. Vou lascar. E torna vinha ao menos de um segundo. Ficando velho, cocundo, voltando pra municidado. Não canta nem a metade do que eu aprendi no mundo. Você pra mim é imune. Chegou o Marco Luciano. Que eu sei que é que a gente condena. E é rumo espetacular. Que eu sei que é amigo da gente. E você vem de repente pessoas espetaculares. E quando eu era desse tamanho. A mãe desse maloqueiro. Passando pelo banheiro. Me chamou pra tomar banho. A velha disse eu nem sacanho. Limpou seu corpo no meu. A velha beijava eu. Beijo ia. Beijo vinha. Quando foi com vinte dias. E esse viado nasceu. E você se quer dar em mim. Mas em mim você não dá. Mas em mim você não dá. Ela é fora da minha mãe. Mas quando vai lá em casa. Tem calçada na brava. Tem figurino de xabalho. Aí sim. Ele adora minha mãe. Minha mãe adora ele. Vai na praia com mãe. Mãe vai na praia com ele. Beijo na boca de mãe. Mãe beijo na boca dele. Todo dia. Valeu, pô. Ele fica na calcinha de mãe. Mãe tira a cueca dele. É nó de hoje. Ele fica em cima de mãe. Mãe tira no quarto dele. Mas eu descobri um segredo. Mãe bota quatro dedos no outro agonhava dele. Aí você já começou com o sacanagem. E quem gostou do desafio? Bota palmas pra me de graça. Beleza? E quem quiser um DVDzinho daí do lado?